Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra gravar um vídeo pra vocês de quanto custa a vida de casado, qual que é o valor da vida a dois, quais são os gastos que a gente tem mensalmente morando junto, em duas pessoas. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar quem vai se casar em breve, quem já está noivo ou quem vai morar com alguma outra pessoa, pra ter em mente quais são os principais gastos e quanto vocês têm que separar aí do seu orçamento pra cada item e já ficar um pouquinho preparado. Claro que cada pessoa tem gastos diferentes, tem pessoas que compram mais, gastam mais com alimentação, tem pessoas que gastam mais indo em restaurantes, tem pessoas que gastam mais com água, luz, telefone, etc. Então eu vou ilustrar aqui com os valores que a gente tem aqui em casa pra vocês terem uma ideia de quanto custa a vida a dois. Bom, eu vou começar falando das despesas que a gente tem com o apartamento aqui no apartamento. A gente, apesar de não pagar aluguel, porque a gente comprou o apartamento, a gente paga o financiamento, porque a gente tem que financiar uma parte do total do valor do apartamento. Então a gente paga uma parcela de financiamento e a nossa parcela de financiamento é quase como se fosse um aluguel. Fora a parcela do financiamento, a gente paga também o condomínio. E o condomínio aqui, por enquanto, ele começou bem mais baixo. No primeiro mês, acho que era 150 reais, alguma coisa assim. Mas hoje ele já está em 264 reais. E a gente mora aqui há oito meses, mais ou menos. Então já aumentou bastante o valor do condomínio. E a tendência é que continue aumentando, né? Não que a gente queira que aumente, mas é a tendência. Tudo indica que as coisas só tendem a aumentar. Então, fora o financiamento e o gastos com o condomínio, a gente ainda tem gastos com água e luz. Aqui em casa, a gente gasta por volta, tá gente? De 80 a 100 reais. Então, às vezes vem 90, às vezes vem 85, mas cada mês varia um pouquinho. Então eu vou deixar aí marcado 100 reais pra gente ter uma ideia assim, mais por cima. Com luz é a mesma coisa. Sempre fica... a eletricidade vem mais ou menos a mesma coisa do que a água. Então, 80, 90, 100. Então eu vou deixar aqui 100 de novo pra gente fazer a nossa continha aí. Então, por enquanto, mais 100 de luz. Outro gasto que a gente vai ter também é com telefone. Aqui em casa a gente fez um combo da NET. E nesse combo estava incluso internet, TV, telefone e um chip pra celular. Mas esse combo não tá sendo assim... não tá de acordo com a nossa realidade. Ele tem mais coisas do que a gente precisa. O problema é que a gente fez um contrato de um ano e... A gente vai ter que esperar dar um ano pra gente poder trocar esse combo. Falta pouco agora, então assim que a gente puder a gente vai trocar. Mas o combo no total custa 280 reais e vem com TV, internet, como eu já falei pra vocês. O que acontece? A gente usa muito a internet, sim, com certeza. O telefone veio de graça no combo, então ok. A gente usa também, não muito, mas a gente usa. E o chip do celular a gente não usa porque a gente já tem um número da Vivo. E esse chip de celular era um plus, assim, caso a internet da Vivo acabasse. Mas a gente não usa. E a gente também não usa TV. Então a gente tem o pacote básico de canais mesmo da NET. E mesmo assim a gente não usa, a gente não liga a TV. A gente não assiste novela, a gente não assiste quase nada disso. Então a gente não usa mesmo. Ou seja, esse plano tá muito alto pra nossa realidade. A gente não vê a hora de trocar isso. E com certeza esses 280 reais vão cair bastante. Eu imagino que vai ficar em torno de 100, 150 reais. Por que a gente não usa TV, gente? Porque a gente assiste muito Netflix. Então, fora esse valor de 280 reais da NET, a gente ainda paga 22 reais por mês com Netflix. O que eu acho que vale muito a pena. Porque me faz muito feliz. E a gente tá sempre assistindo Netflix. A gente não assiste a NET, mas a gente sempre assiste Netflix. Como eu já tinha esse pacote do Netflix antes de casar, a gente já continuou com ele. E aí é uma despesa também. Bom, eu já tava falando do celular, né? Então eu já vou encaminhar aqui. O celular, a gente tem dois chips da Vivo. O Felipe tem um, eu tenho outro. E cada pacote custa em torno de 98 reais. Então eu vou deixar aí marcado 100 reais. E não é um combo barato, mas é porque a gente usa bastante o 3G fora de casa. A gente tinha um daqueles planos básicos de 45 reais. E ele estava sempre acabando. E ele não tava dando certo pra gente. Não tava sendo suficiente. E aí a gente tá com esse de 98 reais. Tá sendo suficiente. Tá sendo ótimo. Era o que a gente precisava. E a gente não tem intenção de trocar. Então esse tá sendo, por enquanto, o que a gente precisava. É um pacotinho mais alto, mas ele é pré-pago. Então é um pacote mesmo. Preço fixo, 98 reais todos os meses. Não é pós-pago, então a conta não vem de acordo com o que a gente gasta. Agora uma parte muito interessante. Compras de supermercado. Alimentação. O que a gente gasta com alimentação? Bom, gente, alimentação é muito engraçado, né? Você vai fazer a sua primeira compra no supermercado quando você se casa. A primeira compra de recém-casado. Eu lembro que eu fiz. E a gente nem comprou muita coisa. A gente comprou super pouquinha coisa. Ah, é só pra passar a semana e tal. Aí você chega em casa e vê que você precisa de um monte de coisa. Que você não tem nada. Que você precisa ir no mercado e comprar sabão. Você precisa comprar descer, gente. Você precisa comprar shampoo, sabonete, tudo. Compra de supermercado acaba sendo um valor mais alto. Um valor bem considerado que você precisa gastar. Tudo bem que a primeira compra que você vai fazer, ela vai ser um valor, assim, extraordinário. Você vai ficar assustado. Porque é muita coisa mesmo. Mas depois, mensalmente, uma coisa vai substituindo a outra, entendeu? Então, se você já comprou o sabão em pó um mês e aí você comprou ele grande, talvez ele dure um mês inteiro. Talvez ele dure um pouquinho mais. E você não vai precisar comprar sempre, sabe? E talvez aquela outra coisa esteja acabando. Por exemplo, a maciante. É, você vai comprar a maciante no mês, mas não vai comprar o sabão em pó. Então, você vai ficar trocando. Um mês você vai comprar uma coisa que precisa. No outro mês você vai comprar outra coisa. Porque aquilo ainda tem dentro da sua casa. Você não vai precisar gastar com aquilo. Então, a gente aqui em casa gasta, em média, R$800 com compras de mercado por mês. Aí vocês vão me perguntar. Nossa, mas talvez esse valor seja um pouco alto. Talvez seja porque a gente está em duas pessoas só. E aí eu falo pra vocês. A gente abusa um pouquinho. A gente compra palmito uma vez por mês. A gente compra algumas coisas que não são extremamente necessárias. Então, esse valor que eu estou falando pra vocês é o valor com algum benefício. Então, às vezes a gente compra o chantilly. Às vezes a gente compra o bolo. Às vezes a gente compra sorvete. E sorvete a gente costumava comprar bem mais de um. Então, são compras de supermercado que não é só o básico, tá? Que tem um plus aí de gordices e gostosíssimos. Outra coisa interessante pra falar pra vocês é que a gente costuma comprar coisas no atacado. Por quê? Porque vale muito mais a pena você ir no atacado e comprar pasta de dente, sabonete de caixa. De caixa eu digo de 12 a 20 unidades. Detergente também valeu bastante a pena. Várias outras coisas assim que dá pra você comprar bastante e estocar. Não vai estragar porque a data de validade não é curta. E você pode deixar estocar se você tiver um espaço. Aqui a gente não tem muito espaço, mas eu sempre arranjo um espacinho pra deixar guardado. Então, a gente compra muito sabonete, pasta de dente, como eu falei pra vocês. Produtos de limpeza, quando eu vejo em promoção, eu sempre compro pra deixar guardado. E isso faz com que a gente economize. Claro, se você não tem o dinheiro pra comprar aquilo na hora, você não vai comprar. Você vai dar prioridade pras outras coisas que você precisa. Mas se você tem, você pode comprar e economizar. Você vai gastar menos assim. Se você comprar o que tiver em promoção. Então, a gente sempre faz isso. Coisas desse tipo de limpeza e de higiene pessoal, a gente costuma comprar sim no atacado. E vale bem mais a pena. Bom, gente, essas foram as coisas básicas, o essencial, né? Como eu falei pra vocês. Fora isso, tem alguns gastos extras. Por exemplo, a gente sai uma vez por semana pra almoçar ou jantar fora, em algum lugar, no McDonald's, no restaurante. Às vezes a gente gasta um pouco mais, às vezes a gente gasta um pouco menos. Mas a ideia é sair uma vez por semana pra ter um pouquinho de lazer e sair pra comer. E eu não precisar fazer a comida, nem lavar a louça. Então a gente sai uma vez por semana. Às vezes a gente acaba saindo mais de uma vez por semana. Mas o que a gente coloca por final de semana, que a gente pode gastar com essas saídinhas, então com o que a gente vai gastar a mais, que não estava no nosso orçamento, são 150 reais. Então 150 reais por final de semana. Então se a gente vai em algum lugar e quer tomar um sorvete, ou se a gente vai em algum lugar e quer comprar, não sei, viu uma camiseta, gostou, quer comprar, e a gente está incluso nesses 150 reais. Por que a gente fala que é 150 reais de final de semana? Porque a gente só vai atrás dessas coisas geralmente de final de semana. Então a gente só sai pra jantar geralmente de final de semana, a gente só sai pra ir no shopping pra ver coisas pra comprar de final de semana, um livro, alguma coisa desse tipo. Então a gente inclui nesses 150 reais semanais. Então vezes 4 já vai dar um valor considerável, não é? Outro gasto também que a gente tem é com gasolina. Então mensalmente a gente tem dois carros, eu tenho um carro, o Felipe tem um carro, só que o meu fica na casa da minha mãe, então eu não estou usando ele, porque se a gente tivesse que usar ele ia ser mais um gasto, mais gasolina, a gente teria que ter uma vaga extra aqui pra colocar o carro. E aí a gente teria que alugar essa vaga, porque a gente só tem uma. Então a gente só fica com o carro, usando ele sempre, e é o carro do Felipe. E a gente gasta com gasolina, sim, mas eu não sei dizer quanto que a gente gasta com gasolina, porque o Felipe trabalha bem longe de onde a gente mora, então ele gasta bastante com gasolina. Então é um valor bem alto, mas aí vale a pena você considerar qual é a distância da sua casa pro seu trabalho, e o quanto você costuma ir aos lugares de final de semana. A gente costuma ir mais pra casa da minha mãe, mas que pra casa da mãe do Felipe, ou em shoppings, ou em parques aqui por perto. Então não dá pra falar pra vocês exatamente qual é esse valor, mas é um ponto importante a considerar na sua conta, se você está fazendo o seu planejamento. Outro fator extra é se você tem um animalzinho de estimação. Porque a gente não tem filhos, mas a gente tem a Luna. E a Luna gera um pouquinho de gasto. A gente gasta com ração, a gente gasta com banho, a gente gasta eventualmente com vacina e remédios e outras coisas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo todos os gastos que a gente costuma ter com a Luna, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas pra vocês terem uma ideia, é isso. É mais gasto com ração e com banho que a gente tem mensalmente. Então era um pontinho a considerar, se você também está fazendo o seu planejamento, é o gasto que você tem com o seu pet. Cada um tem um gasto diferente com o seu pet. Se é um gato, se é um hamster, se é um passarinho. Então vale a pena anotar isso aí que vai ser gasto também. É claro, se a gente não tivesse esse dinheiro pra pagar isso, com certeza as nossas contas seriam menores, né? Porque a gente não ia ter gastos banais assim, gastos que a gente pode viver sem. Mas o que a gente tem hoje, que a gente acha necessário, que a gente vive com isso e usa todos os dias, são essas coisas que eu falei pra vocês. E é o que a gente nos permite gastar. Cada um tem uma realidade, como eu falei pra vocês. E aí vale estabelecer qual é o seu orçamento, quanto você vai gastar por mês com o seu marido, o que está definido pra vocês, se vocês querem guardar dinheiro, se vocês querem economizar. E decidir certinho isso vocês dois, que é o mais importante. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês de uma certa forma. E é isso, até a próxima. Um beijão e tchau, tchau!